os top 5 decks que vão conseguir counterar o Charlaments nesse formato. Fala aí, Greg, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês algumas das minhas ideias aqui que surgiram na minha cabeça de alguns decks pra jogar contra o Charlaments. Porque a gente sabe, né, que sempre que surge um grande deck no formato, e principalmente nas duas primeiras semanas, as pessoas estão testando muito, estão muito animadas jogando, e uma oportunidade muito grande de você vencer alguns torneios e de você ir bem e conseguir alguns resultados interessantes, é você justamente counterar essa galera, você jogar com predadores naturais desse deck. E hoje eu tô aqui pra apresentar alguns decks e algumas mecânicas que eu acho que funcionam muito bem pelos mais diversos motivos contra o Lagrimentiara. Então se você gostou desse tema, não esquece de se inscrever aí embaixo, de deixar o seu gostei aí embaixo também, e quem sabe se tornar membro pra fazer parte do nosso grupo de WhatsApp e receber alguns benefícios bem interessantes aí também. Mas sem enrolar vocês muito mais, vamos direto pros decks e algumas explicações importantes. Mas você já conhece a Liga Yu-Gi-Oh, o maior marketplace de cards de Yu-Gi-Oh do Brasil, onde fazendo compras até 100 reais mensalmente, você concorre a premiações na Liga, onde usando meu código promocional GRILL, além de você ajudar demais o canal aqui, você dobra os cupons que você ganha, aumentando ainda mais a chance de você ganhar essas premiações realizadas na Liga. Procurando um lugar seguro e com os preços mais acessíveis, acesse o link na descrição aí e use o código promocional GRILL. Não esquece, e agora de volta ao vídeo. E abre a nossa lista aqui o Brizantarilho. Por que o Brizantarilho é uma mecânica tão interessante? Se você quer aprender a jogar com esse deck, eu não vou aqui explicar e destrinchar com grandes detalhes a mecânica. Eu vou deixar um card aí em cima explicando como esse deck funciona, e meio que um como jogar, explicando a mecânica dele. Mas naturalmente o Brizantarilho é um deck que vocês vão ver bastante essa carta aqui resolver nele, que é o Deslocador Dimensional. Que esse bicho aqui é um caçador de Charlaments, porque o Charlaments, como vocês sabem, o Lagrimente Ara, ele é um deck baseado em cemitério e usa um cemitério como uma segunda mão pra você conseguir fazer as suas invocações fusão. E também conseguir dar os seus efeitos de magia e armadilha pra fazer vantagem ali durante a jogada dele. E o Deslocador Dimensional é perfeito, não só pra parar a variante pura do deck, como as variantes malucas que devem surgir aí de 60 cartas também. E é um deck que ele é muito bem enxugadinho. Essa decklist aqui eu fiz ela de maneira experimental, usando também uma carta extremamente boa contra o Lagrimente Ara, que é o Confronto Justo. Muitas vezes o Lagrimente Ara, ele só consegue terminar em negação via duas formas. Que é o seu Crime Charlaments, né? Que é a Counter Trap, que vai negar magias e armadilhas. Ou a sua Barônia de Fleur. E não são todas as mãos especificamente. Você precisa moldar a sua jogada pra chegar nessas negações de maneira eficiente. Fazendo com que o Confronto Justo seja uma carta que funcione algumas vezes. Não só isso, o Confronto Justo é uma boa carta overall. E mais do que isso também, pelo seu Robina, ele poder buscar monstros bestalada de nível 4 ou menor, você tem acesso aqui de maneira muito tranquila ao seu Dedecorvo durante a sua jogada e no primeiro. Fazendo com que você tenha ali no campo o Brizantarelo Pinguim, né? O Pinguinzinho aqui. Que ele é uma Floodgate estranha contra o Tyr, sim. Ele sozinho, ele não para o Charlaments. Porque você consegue descer as fusões de defesa e jogar como se nada estivesse acontecendo. E também tirar esse monstro daqui, né? Porque você consegue fazer a Kaleido Heart. Tira ele tranquilamente. Isso, inclusive, sem dar a Normal Summon. Levando em conta também que esse campo aqui, ele tá limitado. Aqui tá semi-limitado, porque eu estou gravando antes da implementação da lista. Mas com a limitação dele na lista, esse campo aqui vai estar limitado. Dividindo, tornando um pouco mais difícil o Brizantarelo conseguir alinhar as interações que ele quer dar, né? Na forma da sua trap, na forma do seu campo e aqui. Fazendo com que, se você compra algumas mãos interessantes ali, você pode pegar um Dedecorvo. Que vai poder banir os Lagrimente Áreas que dão efeito no cemitério. Fazendo com que você impeça ele de fazer a fusão. O que é uma interação muito boa. É generalmente muito bom. Então você alia aqui o uso do Deslocador Dimensional de maneira extremamente eficiente e gratuita. Você alia o fato do Dedecorvo ser extremamente buscável e usável a múltiplas cópias aqui. Pelo seu hobby na poder buscar ele pra mão. Com o fato desse deck não usar... Ele pode usar Zeus e tal, mas ele não se importa tanto com a fase de batalha. Pode usar aqui o Confronto Justo também de maneira extremamente eficiente. Ele provavelmente vai te deixar na mão em questão de consistência. Que é algo que a Konami vem mexendo bastante no deck. Os potes estão mexidos, o mapa principalmente tá mexido, machuca bastante o deck. Mas se você já tem esse deck na sua conta, dá uma testada. Ele não vai ser forte como o Charlaments, mas ele pode ser um counter bem forte. E ser aquele dissidente ali, aquele que roda por fora no formato com certeza absoluto. E aqui começam algumas diferenças. O Master Duo, ele é o melhor de 1. Ele não é o melhor de 3. O que faz com que se você ganha na moeda e coloca um campo inquebrável. A maioria das vezes o Charlaments ele vai ter alguns problemas. Porque ele tem um volume de jogo extremamente forte. Ele tem uma Ravnis que faz com que ele jogue no seu turno, que é muito, muito chato. Porém, contudo, todavia, se o seu combo passa, você ainda é bom o suficiente contra o deck. Então, uma opção muito interessante que eu acho que você tem aqui é o Adamancipator. E mais uma vez, tem um como jogar do Adamancipator aí no card. Explicando certinho as novas implicações. O Cartolina aqui, o novo monstro no nível 2 que chegou. Deu uma dinâmica muito nova. Deu uma renovada muito boa no deck. Ele é um deck de combo muito forte. E segundo, ele consegue integrar os Exisos em algum nível. O que é muito bom, porque os Exisos são terra. São monstros nível 4 que conseguem fazer o granito aqui conectando o seu Block Dragon. E além de tudo, por usar o seu Exiso, é um deck que usa cemitério. Tem aqui o Block Dragon. E o Block Dragon, ele é uma incógnita muito grande. Porque se você mila ele, o seu oponente pode, obviamente, voltar ele pro seu deck com o seu Keldo. Mas a partir do momento que esse Block Dragon vem na sua mão, você pode argumentar que ele pode dar Exisos pra embaralhar. Mas tudo que o Block Dragon precisa fazer pra buscar e dar o efeito dele é cair no cemitério. Então, esse deck, ele não leva um Exisos tão forte quanto ele dá um Exisos forte no Charlaments. E conforme o oponente vai jogando, se ele dá efeito de Aguido e Killback, ele vai milar pelo menos 10 cartas pra você. E se dessas 10, você milar, por exemplo, um Rock Band, inclusive, talvez seja motivo de você aumentar as cópias de Rock Band. Se você mila um Rock Band e mila um Tuner, você já consegue moldar a sua mão. Porque você dá o Xeno Guitarra voltando o Tuner pra mão e aí você volta uma carta pro topo do deck. Então, é um deck que ele consegue fazer uma vantagem de cemitério. E isso é um dos aspectos importantes desse formato. Você precisa fazer com que o seu deck jogue bem com cartas no cemitério. Ou seja completamente anti-cemitério. É também uma das opções que você vai ter, com certeza, absoluta. Esse deck continua muito forte, continua muito imoral. Block Dragon tá 1? Não tem problema. É extremamente buscável. Consegue usar Exisos, faz campos imorais e tem uma versatilidade de deck building muito boa. Você, com certeza, tem que dar uma chance pra Ademancipator esse formato e você vai precisar fazer isso. Agora a gente tem aqui mais um que vem do formato passado tentando se adaptar pra conseguir jogar contra o Charlaments. Eu fiz algumas mudanças aqui e leve em conta que essas decklists que eu tô mostrando pra você são as ideias. É o esqueleto. Você vai construir os músculos, você vai ver ali e dar a liga pra isso aqui e a gente junto vai conseguir fazer isso aqui funcionar. Porque isso aqui é meramente uma ideia. É só mostrando pra vocês que esses decks, eles têm as ferramentas pra tentar jogar contra o Charlaments. Mas não necessariamente eles são, meu Deus, muito insanos contra, até porque o deck vai ser o melhor do formato. O Splite Nimble, ele com certeza é uma opção muito legal. Porque o Nimble Beaver, ele é o melhor starter quando se diz respeito a um deck que vai milar suas cartas. É diferente, por exemplo, de uma D.Va do Mar Profundo ou de um Swap Frog que vai enviar coisas do deck pro cemitério, necessariamente. Isso que, vamos dizer de passagem, na verdade, né? Que o próprio Swap Frog com o Ronin Todin, eles tiram proveito do cemitério. Então, se o oponente mila ali e ele acerta esses monstros pra você, ele tá te fazendo um favor em certo ponto. Mas o Nimble Beaver, ele é importante, né? O Castor Ágil, porque ele pode reviver monstros do cemitério. Ele pode reviver monstros do cemitério também durante o jogo, num jogo mais longo. O que é muito bom. Mas, porém, contudo, todavia, as coisas mudam muito de cenário quando você tem aqui o Lothi Ágil, né? O Nimble Angler. E quando esse monstro cai do deck pro cemitério, ele pode invocar dois Nimble do seu deck. Fazendo com que o Charlemate, só de jogar a Guido e Killback e dar efeitos deles, acertando aqui o seu Nimble Angler, você vai trazer dois monstros nível 2 antes mesmo de começar a sua jogada. Então, você vai começar com seis cartas na mão, mais dois monstros nível 2 na mesa. O que te dá uma infinidade de tentativa de jogada no seu turno ali, dentro da sua toolbox. Você pode fazer Onibimaru pra trigar efeito. Você pode juntar e tentar fazer um Zeus pra limpar a mesa de graça, sem ter nem dado Normal Summon. Então, é muito, muito legal. E fora que o próprio Nimble Angler usar três cópias dele não é horroroso, porque ele é um Normal Summon nível 2, que vai com qualquer outro splite e é full combo. E também ele é um bom descarte do sapo de troca, que gera um volume de jogo ainda mais forte. E, obviamente, por ser um deck de Hand Trap, você consegue também usar os Dedecrow. Eles não são buscáveis, eles não interagem tão bem, mas você consegue tranquilamente aqui colocar três Dedecrow, que são bons, excelentes. Enquanto os Beastials não chegam, eles são os melhores tipos de Beastials que a gente vai ter no jogo pra dar com os Charlaments e impedir com que eles façam fusão. Mas, 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 uma mecânica que é muito curiosa, e eu não sei dizer pra você se ela é muito boa ou se ela é muito ruim, enfim, Janubi. O jeito de você garantir que você nunca vai perder no primeiro Contra o Charlaments é usar o seu Gato Manequim e o seu Fim de Anubis. Porque quando você mantém o Gato Manequim ali na mesa, quando o seu oponente invocar o Monstro Trevas, você dá o efeito do Gato Manequim dar alvo nele, que traz o Fim de Anubis. E o Fim de Anubis é um monstro de 2,5, ou seja, não é tão fácil tirar ele na porrada, que, enquanto ele tá na mesa, todos os efeitos ativados no cemitério negados, certo? Ou cartas que dão alvo no cemitério, enfim. Ele não deixa nada no cemitério acontecer. Esse monstro extremamente bolado e absurdo aqui não vai deixar o seu oponente jogar com o cemitério dele. E você também, isso é importante lembrar, você também não vai conseguir dar esses efeitos. Então é importante você salientar esse fator aí pra que você não perca pra sua própria carta. Então finalize o jogo o mais rápido possível, aproveite esse monstro e dê essa testada também. Mas é uma mecânica que, com certeza, funciona e vai dar pra você fazer isso. Mais um que retorna das cinzas pra tentar fazer alguma coisa é o Spadalma. O Spadalma é mais um desses decks que tem uma mecânica extremamente enxuta, um volume de jogo muito interessante, e consegue colocar algumas hand traps muito legais, como o próprio Dedecurvo, e também o Meister. Talvez seja uma hand trap que surge aí, conforme o Charlaments vai sendo jogado, porque ele nega efeitos de cemitério. O problema é que, diferente do Dedecurvo, ele mantém aquele Charlaments ali. Ele pode ser food pra outras fusões do futuro, né? Ele nega o efeito, mas o monstro vai ficar ali, o que pode ser um problema. Só que o Meister também é um monstro em nível 4. Isso me agrada um pouco, visto que você pode usar em situações extremamente emergenciais um Tanner na forma da sua eclésia, e ele em nível 4 aqui pra chegar no seu Syncros nível 8. Mas, obviamente, o fator que mais chama atenção é que se esse deck ele joga indo primeiro e faz a jogada que ele quer fazer, que é colocar o Protoss na mesa, Charlaments, Lagrimentear, ele não tem chance. Se você dá, faz nada, você bane 3 monstros, desce o Protoss e declara trevas, o Charlaments ainda consegue jogar de X, o que é um pouco chato, né? E faz com que isso aqui não seja completo e FTK, mas se ele não comprar X, é simplesmente o jogo, it's over, certo? Acabou o jogo aí. Então é bem importante você lembrar que o Protoss existe e que ele é uma tool extremamente forte contra o Charlaments. E o mais interessante, ele meio que tá dentro da mecânica, porque ele é muito fácil de ser acessado, viu o Xixal, Emergence, buscando ele, ou até mesmo o seu Círculo do Dragão Celestial, tributa um bicho ali, pega ele pra mão e garante aqui. Até por isso que eu tô usando 3 cópias dele. Eu sei que tem excelentes jogadores de Sword Soul aí no canal, e vocês com certeza vão fazer um trabalho melhor com essa decklist do que eu. Vá, estude, que esse deck aqui é bem interessante pra esse próximo formato. O único problema do Sword Soul é que o Go Second dele depende muito das Hand Traps que você comprar. Então você precisa comprar múltiplas combinações aqui de cartas pra tentar ou quebrar a mesa dele ou parar ele durante o combo. Obviamente a Maxi é excelente pra isso, né? Convenhamos. Mas ele não tira tanto proveito assim de cemitério. Por isso aqui que você usa 3 Axunas e 2 Vichudas. E até mesmo dá pra aumentar o número aqui dos seus tempos. Com certeza absoluta, porque eles são o seu único jeito de tirar proveito das miladas do Aguido e do Kellback. E por último, um deck que mora no meu coração. Esse deck eu tenho ele no card game físico. É um deck que ele é muito gostoso de jogar. Ele é muito simples de aprender. O problema é que ele é extremamente caro. E ele, por natureza, ele é um deck que trabalha contra cemitério. Todas as suas ex-irmãs, quando o seu oponente move uma carta do cemitério, você pode imediatamente depois que isso aconteceu fazer a invocação Exceed de um monstro em cima delas. Se o oponente pega do cemitério pra mão, volta pro deck pra fazer fusão, invoca do cemitério, seja o que for. Todas elas podem dar efeito pra fazer uma invocação Exceed. E você tem excelentes Exceeds aqui pra dar no turno do seu oponente. A sua principal é a Mikailis, que vai banir cartas do campo e do cemitério. Então o oponente enviou um charlaments ali e tentou fazer fusão. Banish, no fusion. Mas tem outras tools bem interessantes também. Que é a Gibrine. A Gibrine vai poder negar efeitos, né? Você pode escolher um monstro de efeito que o seu oponente controla e nega seus efeitos. É mais uma maneira de interagir com ele ali de maneira bem legal. Você tem aqui a Caspitrela... A Caspitrela... A Caspitrela. Nome horroroso, né? A Caspitel. E se este card for invocado por invocação Exceed, usando o Exurman com matéria, nenhum duelista pode invocar monstros por especial do cemitério esse turno. Esse efeito não é absolutamente forte contra o Charlaments, mas pode impedir talvez uma Snow de voltar ou alguma coisa nesse sentido. Alguma jogada de Sincro que ele tente fazer com o Destruda, etc, etc. É interessante. Mas a mais interessante de todas elas, com certeza, é a Azofiel. Se este card for invocado por invocação Exceed, usando o monstro Exurman com matéria, nenhum duelista pode ativar efeitos do cemitério esse turno. Então, literalmente, cara, literalmente, se você dá Normal Summon de um bicho aqui e o oponente não lê isso aqui e dá o efeito de uma menina, você vai fazer uma Azofiel e vai esquipar o turno dele. Certo? Porque bem, bem legal. Mas óbvio que isso eu tô falando num cenário mostrando que esse deck tem um Predador Natural do Charlaments, né? Mas você tem a sua jogada principal indo primeiro, que é através da sua marca. Mais um nível 4 na mesa, você chega na Magnífica com a Vades setada. A Vades que vai trazer os duas Exurman do seu deck. Então, se o oponente ele dá um efeito de Charlaments e você dá a Vades, você já vai ter acesso a Mikailis e a Azofiel. Um banimento, isso aqui provavelmente vai ser dado na sua Kitkalos, e isso aqui que vai impedir ele de fazer qualquer outra coisa. Entende? Então é bem, bem forte. É um deck extremamente consistente. Você tem a Returnia, que se você fez o seu full combo e conseguiu setar aqui a sua Magnífica e a sua Returnia, você vai poder banir uma carta na Magnífica, vai dar o efeito dela, vai poder banir uma carta na Mikailis, e aí você com a Returnia vai poder banir mais duas cartas. Então, e todas elas podendo ser ou do campo ou do cemitério. O que pro Charlaments é pânico. Mete um Charlaments no Grave, bane. Outro, bane. Outro, bane. E bane mais uma carta. Irmão, não tem Charlaments que tanque isso aqui. E, cara, óbvio, óbvio, que eu não poderia encerrar o vídeo diferente da maneira que eu comecei. Falando do Deslocador Dimensional. É um outro deck que não usa cemitério. Ele é um deck anti-cemitério, então seria incoerente ele querer usar cemitério também. Então, você usa o Deslocador Dimensional basicamente de graça. Tudo que você precisa é invocar coisa do deck e continuar fazendo vantagem. O deck, ele tem uma sensibilidade um pouco grande no segundo. De todos esses decks que eu mostrei, ele de longe é o deck que tem o Go Second mais comprometido, mas ele tem um Go First tão avassalador contra o Charlaments, contra o Lago e Mente Ara, porque se você dá Special Summonos aqui e ele dá Raveniz e ele Mila e dá efeito, ele já vai te ajudar. Entendeu? O que os outros decks têm de problema, por exemplo, se eu dou Normal Summon Robina e ele dá Raveniz e consegue jogar no meu turno, eu tenho um problema. Agora, se eu dou efeito Marta e ele dá Raveniz, ele está me ajudando. Porque se ele Mila um Charlaments e dá efeito, as duas vão trigar efeito e ele vai me dar dois Exids de graça. Entende? Então, esse é um deck que naturalmente tem um Go First avassalador contra o Charlaments, certo? Avassalador. Mecanicamente falando, ele é o caçador de Charlaments por definitivo. E é um deck que tem um futuro muito grande. Ele tem engines que vão chegar no futuro, que vão ajudar muito ele. É um deck muito simples. Você que tem dificuldade em fazer isso com bons absurdos, é um deck que ele é muito simples de jogar. A jogada dele não é difícil de aprender. Com o dinheiro e muita fé no coração, eu devo montar ele na minha conta aqui também e trazer vídeo pra você. Mas esses foram os decks que supostamente irão caçar o Charlaments. Tem algum que eu não falei? Tem algum que você acha que também empogriu? Esse deck aqui também tem uma mecânica interessante e dá pra gente testar contra o Charlaments. Deixa aí embaixo, quem sabe eu não testo ele em live junto com vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Deus abençoe a todos. Não esquece de se inscrever aí embaixo pra acompanhar tudo de Master of the Will, e o OCG, TCG, notícias no geral. E é isso, rapaziada. Tamo junto sempre. Beba água, fique bem. Não esquece de se tornar membro. Se torna membro aí, entra no nosso grupo do Zap lá. Vamos trocar uma ideia. E é isso. Um grande beijo, um grande abraço. Deus abençoe a todos. Beba água, fique bem. Lembre-se, é a nossa vez. Grilhomio vazando. Me deixa e não adianta procurar, se não sou um visível ao seu olhar, estou perdido no meio deste caos. Não me procure, não veja quem eu me tomei neste lugar ruim. Preceste salvar, me manter distância, se lembre de tudo que eu fui.